Oi pessoal, hoje apresentarei o terceiro capítulo do projeto Toda Canção é de Ninar. Como eu já disse, a ideia desse projeto eu acalentava há mais de 15 anos, que era animar pais, avós, tios, madrinhas, para que cantem enquanto fazem suas crianças dormirem. Tudo na busca incessante por um contato aconchegante com os menorezinhos no colo. Sentir no peito a pulsação de uma criança pequena é tudo de bom, e certamente bom para elas também. Para tornar o momento de acalanto ainda mais prazeroso, cantemos as músicas que conhecemos e gostamos de cantar. Como há muita gente, eu, por exemplo, que não conhece ou não gosta das tradicionais cantigas de Ninar, a sugestão é que cada um faça a sua própria lista de músicas, privilegiando as que mais goste de cantar. Assim, músicas de qualquer gênero seriam cantadas no momento sublime de ter uma criança junto ao peito. Mas tem um detalhe, você, é claro, cantará a capela. Esqueça o ritmo da música, cante baixinho, lentamente, com a intenção primeira de fazer a criança dormir. Repita a música quantas vezes tiver vontade. Sem o ritmo original, ali estará um poderoso remédio para fazer o menino dormir. Toda canção é de Ninar, é um gesto de carinho. Bem, outra coisa. Faz tempo que eu gravei um CD independente e ainda inédito, cantando exatamente como descrevi. No capítulo anterior, por exemplo, eu cantei Cajuína, do Caetano Veloso. Hoje, eu cantarei Vira Mundo, de Gilberto Gil e Capinão. Toda canção é de Ninar, meu filho, diz o pai de Zé Júnior. Durante a transmissão, vocês verão na telinha as maneiras de contribuir para que este vocalista possa seguir pagando as contas. Eu sugiro que colaborem com o quanto quiserem e puderem. Ah, e tem mais. Para tentar explicar melhor os motivos que o levou a cantar a capela para seus filhos dormirem, vez por outra o pai cantarolava uma música que é louco por ela. Até o Zé já canta um trechinho. É isso. Desde que eu abri os olhos hoje de manhã, senti que o silêncio da casa era diferente. Normalmente, nas férias, nessa hora, já está todo mundo na sala. Meu pai lendo jornal, minha mãe pensando no almoço, meu irmão mais velho no celular com a gata dele, e minha irmã e meu irmão pequenos brincando com a caixa de papelão onde veio o sapato novo do meu pai. Para das dores, tadinha, que tem quatro anos, mas com cabeça de três, a caixa de sapato deve parecer um castelo, sei lá. Para o meu irmão pequeno, nem faço ideia do que pode parecer aquilo. Para mim, não. Eu só brinco com coisa séria. No computador, por exemplo, sou campeão nos jogos que meu pai mandou instalar só para ele e para o meu irmão mais velho jogarem. Vocês pensam que eu ligo, desde não gostarem de eu jogar o jogo deles? Que nada. Dou até risada. Podem jogar os dois juntos contra mim. Sou mais eu, maluco. Aí, sou fera nos troços que tem que usar a cabeça. Vou ser cientista quando crescer. Mas já aqueles cientistas com cara de doido, que ficam inventando um monte de coisa importante? Pois é, eu queria ficar maluco que nem eles. Fiquei deitado e pensando essas coisas todas, enquanto o silêncio lá na sala comia sopa. Deu merda. Fui obrigado a pensar. Não deu outra. Quando cheguei na sala, minha mãe chorava que nem minha irmã pequena chora quando eu dou uns tapas nela. Dava até pena de ver a quantidade de lágrima que pulava de dentro dos olhos dela. Parecia que o estoque ia acabar. Daí eu até pensei que num outro dia ela ficasse triste de novo, nem ia ter mais lágrima para derramar nem nada. Besteira minha. Minha mãe chorando e eu aqui pensando bobagem. Meu pai estava com os olhos vermelhos. Será que ele passou a noite na farra? Duvido. À noite ele agora só canta para a gente dormir. O tempo de viver na noite já era para ele. Mas que diabos estava acontecendo? Até meus irmãos estavam sentados no sofá com cara de mané, sem entender droga nenhuma daquilo. Minha irmã caçula estava na dela, com carinha de quem quer descer para o play. Nada a ver aí. O bicho pegando e a garota querendo brincar no balanço. Eu nem tinha escovado os dentes ainda. Aí minha mãe me chamou. Fui devagar até onde ela estava sentada, chorando sem parar. Parecia que ela ia se acabar de tanto chorar. Me aproximei com a boca bem fechada. Vai que ela saca que eu fui para a sala com os dentes sujos e o bafo ruim. Era encrenca para o resto do dia, mané. Sem parar de chorar, ela me puxou para o colo dela. Sentei já com vontade de chorar também. Poxa, é duro você ver sua mãe chorar, seu pai chorar, até seus irmãos chorarem. E você não chorar também? Nem um pouquinho, né? Pois foi só eu sentar no colo da minha mãe para as lágrimas começarem a descer pela minha cara abaixo. Daí meu pai, lá da poltrona dele, falou com a voz mais rouca do que o normal. Filho, seu tio morreu. Qual tio? Perguntei pulando do colo da minha mãe. O tio que tocava violão para você cantar, filho. Aquele que você gosta tanto, lembra? Pois é, ele morreu, filho. Eu sei muitas coisas, pai. Quando eu crescer, vou ser cientista maluco, vou ter foguete espacial, mas de morte eu não entendo nada. O que é morrer, pai? Vem aqui, meu filho. Senta junto de mim. Ele me chamou com uma voz carinhosa que ele só usa para cantar para eu dormir. Ah, como eu queria que naquela hora meu pai não tivesse que me falar daquele negócio de que meu tio morreu. Queria que ele começasse a cantar uma daquelas músicas do tempo dele e que ele gosta tanto. Uma daquelas que não parecem feitas para fazer criança dormir. Mas como ele gosta tanto de dizer que toda canção é de ninar, a gente dorme rapidinho. E não fica nem bem a gente contrariar o pai da gente, não é mesmo? Filho, ele morreu. Nós nunca mais vamos vê-lo. Filho, uma doença muito forte o levou para bem longe daqui. Não precisa chorar, não. Lá onde ele está agora só tem coisas boas e ninguém fica triste. A morte é assim mesmo, filho. Leva nossos amores quando mais precisamos deles. Nós amávamos o seu tio, meu filho. E ele também nos amava a beça. Pode ter certeza de que ele, neste mesmo instante, está pensando na gente. Será mesmo, pai? Pai, será que agora ele está sentado ou está deitado? E a roupa dele, pai? Será que amassou tudo no caminho daqui até o lugar onde ficam os mortos? Sabe de uma coisa, pai? Assim do nada, ele um dia, é o meu tio, um dia me disse que quem tinha uma bela cabeleira estava com meio caminho andado. Acho que ele estava querendo me agradar, sei lá. Daí eu me lembrei que ele andava sempre com um pente, um pente preto. A toda hora ele ficava penteando o cabelo. Sabe de uma coisa, pai? A cabeleira do meu tio, sim, é que adiantava legal o lado dele. Cada dia ele estava com uma mulher diferente. Cada mulherão... Lembra? Na hora em que elas chegavam, eu tinha até que subir no banquinho para dar boa noite. Mas agora que o senhor está triste, vou lhe contar um segredo. Teve uma noite lá, né, que eu beijei de leve a boca de uma delas. Ela ficou rindo. Fiquei uma arara. Onde é que já se viu uma mulher ficar rindo do beijo dado por um homem? Seu pai sorriu amarelo. É que ele sabia que quando o Zé Júnior encasquetava com uma coisa, era ruim de tirar da cabeça. Mas olha só, pai, tive um penso. Zé abre o seu bloquinho de assuntos importantes e lê. Sou virar mundo virado, nas rondais das maravilhas, cortando a faca e facão os desatinos da vida. Canta essa, pai. Meu tio também se amarrava nela. Agora era o seu José que se mostrava diferente. Parecia até feliz, sei lá. Foi quando o Zé Júnior deu-lhe uma encarada fulminante. Canta pra ele, pai. E vamos parar com esse papo de morreu pra cá, morreu pra lá. E num espasmo soluçou. Morreu porcaria nenhuma, gritou o Zé Júnior, enquanto corria pro quarto dele. Morreu merda nenhuma. Ele pode até ter morrido pra você, que sabe o que é essa tal de morte que você fica falando aí. Pra mim, que não faço ideia de que porcaria é essa de morrer, ninguém morre não, pai. Só morre se eu quiser, tá? E bateu com força a porta do seu quarto. Sol virá mundo virado Nas rondas das maravilhas Gortanda faca e facão Os desatinos da vida Gritando para assustar A coragem da inimiga Pulando pra não ser preso Pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida A vida como inimiga A ter na morte da vida Minha sorte decidida Minha sorte decidida Sou virá mundo virado Pelo mundo do sertão Mas ainda viro este mundo Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo Virado será o mundo E virá mundo verão O virador deste mundo Astuto, mal e ladrão Ser virado pelo mundo Que virou com certidão Ainda virou este mundo Em festa, trabalho e pão Sou virado Sou virado Sou virado mundo virado Nas rondas da maravilha Portanto, mal e ladrão Cortando a faca e facão Os desatinos da vida Gritando para assustar A coragem da inimiga Pulando pra não ser preso Pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida A vida como inimiga A ter na morte da vida Minha sorte decidida Sou virá mundo virado Pelo mundo do sertão Mas ainda virou Mas ainda virou este mundo Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo E virá mundo verão O virador deste mundo Astuto, mal e ladrão Ser virado pelo mundo Ser virado pelo mundo Que virou com certidão Ainda virou este mundo Em festa, trabalho e pão Sou virado mundo virado Nas rondas da maravilha Cortando a faca e facão Os desatinos da vida Gritando para assustar A coragem da inimiga Pulando pra não ser preso Pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida A vida como inimiga A ter na morte da vida Minha sorte decidida Sou virá mundo virado Pelo mundo do sertão Mas ainda virou este mundo Em festa, trabalho e pão Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo E virá mundo verão O virador deste mundo Astuto, mal e ladrão Ser virado pelo mundo Que virou com certidão Ainda virou este mundo Em festa, trabalho e pão Música 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 Música